E o Donto Quality estreando o programa, é um plano de assistência odontológica que vem resolver o seu problema. Eles já estão há 22 anos no mercado e olha, eles preocupados com a reciclagem dos profissionais estão aqui promovendo um seminário para atualizar esses profissionais que com certeza vão te atender. Agora, olha só a vastidão da rede credenciada, eu tenho certeza que não devem estar todos os profissionais aqui, mas com certeza uma grande parte da rede credenciada, dos profissionais da rede credenciada. Esse plano de assistência odontológica, quero que você confira as imagens da estrutura que eles vão ter para te atender. Confira nas imagens a recepção, a clínica, saiba que carência zero, cobertura total, uso imediato, ou seja, você que tem um problema grave em casa, uma gengivite, um problema sério, você não tem esse dinheiro para pagar um dentista amanhã, o plano de assistência odonto quality te permite uso imediato com carência zero. Desde uma limpeza até uma cirurgia mais complicada, isso está dentro dos planos que eles vão te oferecer. Pronto Socorro 24 horas, mais de 400 dentistas credenciados em São Paulo, e eles aguardam você para fazer aquele aparelho que você está necessitando, você, sua família, suas crianças, tratamentos estéticos, enfim. Está tudo incluído, eles têm vários planos para te oferecer, e eles têm planos a partir de 4 parcelinhas de R$ 78,00. É um preço bastante fácil para você pagar, e eles fazem para você o primeiro pagamento para 15 de novembro, ou R$ 312,00 à vista. É um plano anual com todas essas coberturas, com toda essa infraestrutura, com todos os exames que você precisa. Se você tem um problema sério dentário, não aguarde, é saúde que está em jogo aqui. E o plano odonto quality, eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. Faz uma coisa, telefona agora, 715-7715, diariamente, das 8 às 21 horas. Eles sempre preocupados com a reciclagem dos seus profissionais, tenho certeza que vão resolver os problemas da sua saúde dental e da sua família também.